Música Eu tomei o topar naquela batalha, mas eu dá bola pra ninguém não Outro dia se ela sair pra passear, nossa bolas é liga para não se mexer A nato gosta mesmo é de mala, o tempo que se entregou de sua safra Agora vou ter jeito que você tá à toa pinçada Agora você é danada, não quer saber de nada Só quero sair sozinho, me tô pra arrombar, o tempo que vai ter jogada Só quero sair sozinho, me tô pra arrombar, o tempo que vai ter jogada Enquanto ela passa na rua, a rapaziada grita Na busceta gostosa, 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 vai Música A busceta nada Não quer sair sozinho, me tô pra arrombar, o tempo que vai ter jogada Enquanto ela passa na rua, a rapaziada grita Oh, na rua, você tá gostosa, tá gostosa, 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 gostosa A rua, a rapaziada grita A rua está em toda direção Música A sala de todos os homens, ela é um navio Gosta de maritão e rosa E todo o outro fala que ela é danada Mas não dá bola pra nem peinar Outro dia se ela sair pra passear Gosta com as amigas para não se misturar Gosta com as amigas para não se misturar Gosta com as amigas para não se misturar E agora naバイon, ela é danada E agora na arte é de dar bota, a rapaziada E agora na hora, na busca é danada Na você é danada Não quer saber de nada Só cair para o choque e cada dia E com saída lá, arrombar os cabelos Fazer a cerveja de ficar na moda Eu quero ir para um toque e gastar de mim E você pode arrumar o saber Fazer a cerveja de ficar na moda Enquanto ela passa na rua A fantasia ela grita Olha a rua, você tá charmosa Na busceta carmosa, carmosa, carmosa Na busceta carmosa Na busceta carmosa, carmosa, carmosa E na resta não se forró Na busceta carmosa, 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 carmosa Não quer saber de nada Só quer sair sozinha assim, de shortinho coladinho, mostrando as coxas grossas Ela só quer sair sozinha, de shortinho coladinho, mostrando as coxas grossas E agora, o nosso beijo que as pernas dela, está maior do que o cabelo da mãe dela E agora ela passa na rua, pra cá você já grita, vou na rua, você tá cabeluda Na buceta tá cabeluda, tá cabeluda, tá cabeluda, vai, você tá cabeluda Na buceta tá cabeluda, tá cabeluda, tá cabeluda, a sua perna está cabeluda Olá, olá, olá